Música Olá, meu nome é Martinho Neves Miranda, eu sou advogado, professor e procurador do município do Rio de Janeiro e estamos chegando aqui a nossa última aula do nosso curso de Direito Desportivo. A aula de hoje vai versar sobre o Direito Desportivo Trabalhista, as relações de trabalho no esporte e vão me ajudar aqui a fazer a aula de hoje os nossos alunos, o Willians, o Tiago e o Marcelo. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma mensagem que queira enviar para nós, é só encaminhar o e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br, sempre discriminando o tema da aula e o professor, que é o Martinho Neves Miranda, que sou eu. A nossa última aula foi sobre aspectos ilegais em eventos desportivos. Nós tratamos dos requisitos básicos para a realização dos espetáculos, tratamos do Estatuto Torcedor, a sua relação com o Código Consumidor, estipulamos os direitos e deveres de organizadores e torcedores, falamos sobre a responsabilidade civil em eventos desportivos e abordamos também os cadernos de encargos na realização de mega-eventos, temos aí um requisito adicional por parte das entidades dos estados, que é o de observar os cadernos de encargos, nós vimos isso tudo na aula passada. Mas a nossa aula de hoje, então, versa sobre as relações de trabalho no desporto. Nós vamos abordar, aí dentro do desporto de rendimento, vamos falar do desporto profissional e do desporto não profissional. Trataremos dos direitos e deveres do empregador e do atleta sob o regime da CLT, que tem aplicação subsidiária. Falaremos das peculiaridades do regime trabalhista dos atletas profissionais, que está na lei 9.615, e que estão essas peculiaridades na lei 9.615. Trataremos da rescisão antecipada do contrato de trabalho, que é uma constante no regime jurídico profissional desportivo. Trataremos das relações entre atletas e empresários, uma figura muito comum no mundo do desporto, e também a figura do atleta autônomo, que veio a lume reconhecida pelo legislador na mudança da lei Pelé, através da lei 1.2.3.9.5 de 2011. Muito bem, vamos então falar sobre as relações de trabalho do desporto e o desporto de rendimento. Quando o legislador, o legislador brasileiro, ele diz que o desporto de rendimento pode ser organizado e praticado de modo profissional e não profissional. Está lá no artigo 3º, parágrafo único da lei 9.615. Não é, de qualquer forma, ocioso relembrar que a Constituição brasileira, lá no 217, diz que o legislador tem que dar um tratamento diferenciado para o desporto profissional, em detrimento do desporto não profissional. E a lei 9.615 vem, então, cumprir esse mandamento constitucional, com disposições específicas para o desporto profissional e para o desporto não profissional. O que é desporto profissional? O legislador, ele deu uma conceituação para o desporto profissional, ao dizer que o desporto profissional é aquele que tem a remuneração pactuada em contrato formal de trabalho. Ou seja, o contrato de trabalho no mundo desportivo é sempre formal, entre o atleta e a entidade de prática desportiva. O não profissional é caracterizado pela liberdade de prática e pela inexistência de contrato. Entretanto, o legislador permite uma remuneração através de incentivos materiais e de patrocínio. Para o desporto não profissional, o legislador, ele prevê a possibilidade da criação do contrato de formação desportiva. E que trata o atleta jovem, não profissional, com tratamento jurídico à imagem e semelhança do aprendiz no direito do trabalho. Então, a partir de uma determinada idade, ou a partir dos 14 anos, o atleta, ele pode, então, celebrar com o seu clube um contrato de formação, que não gera vínculo empregatício entre as partes. Eles podem, então, estabelecer uma remuneração, mas que não simboliza em si um contrato de trabalho propriamente dito. E isso é importante, a celebração do contrato de formação, porque também assegura ao clube formador a indenização em virtude dos custos realizados na formação dos atletas. Nós veremos isso mais adiante. Mas, vamos tratar, então, do desporto profissional. Do desporto em que é celebrado um contrato de trabalho entre o atleta e a entidade desportiva. Esse contrato, ele é um contrato que tem requisitos específicos, é um contrato que tem que ter a previsão de uma cláusula indenizatória ou compensatória, desportiva em caso de rescisão antecipada, o que é, como já dissemos, muito comum no âmbito desportivo. A rescisão do contrato de trabalho do atleta profissional. Poucos, hoje em dia, são os contratos que são cumpridos até o fim. Exatamente para que o clube receba o valor dessa indenização, acabou se tornando uma verdadeira fonte de lucro para os clubes formadores. Os deveres do empregador, eles estão tipificados lá nos artigos 34 e 45 da lei 9.615. E, além dos deveres do empregador em geral, nós vamos abordar aqui, então, os deveres específicos, as peculiaridades do contrato de trabalho, os deveres em geral do empregador. Nós nos remetemos aí, os senhores, para o estudo do direito do trabalho, propriamente dito. Aqui nós vamos nos ater a esses deveres específicos. Um dever específico do empregador, diz lá a lei 9.615, é o de resistar o contrato do jogador na entidade de administração da respectiva modalidade. O atleta, como dissemos, e isso é um reflexo daquilo que nós vimos dizendo aí ao longo das aulas, a atividade esportiva é uma atividade extremamente regrada, está dentro aí dessa área de densidade desportiva média, há o poder das federações de regrar esse sistema de participação nas competições, e é exigido das entidades de prática que inscrevam os seus atletas, registrem os seus atletas, para que elas tenham um controle mínimo dessa atividade, para saber quem é que está em condições de atuar, enfim, para que se saiba se tem um controle efetivo dos atletas que estão em competição. O registro do contrato é um dever do clube. Uma questão que logo eu já ponho para a meditação de todos é, se o clube não registrar esse contrato de trabalho, se caberia aí algum direito de indenização por parte do clube em relação ao atleta. E me parece que sim, porque o atleta, ele é preparado, ele se prepara, ele celebra um contrato de trabalho para participar de competição, ou pelo menos estar à disposição do empregador com a potencial possibilidade de participar da competição. Na medida em que o empregador frustra esse direito de participação, ou esse objetivo de participação da competição, por um ato seu de evidente culpa, isso caracterizaria, ainda seja, a uma indenização por parte do atleta. O atleta, ele não veio aqui para o mundo do desporto para ficar só observando. Um outro dever do empregador é o de proporcionar as condições necessárias do atleta à participação nas competições esportivas e treinos. Ou seja, isso daí está simbolizado no fornecimento de material necessário, condições mínimas do campo de jogo, de profissionais que tenham capacidade, especialização técnico-desportiva, para que possam ministrar os treinamentos necessários, para que eles tenham as condições físicas para participar das competições. É um sistema de alojamento decente, enfim, transporte seguro, tudo isso para que o atleta possa desenvolver a sua atividade profissional. O outro dever do empregador é o de submeter os atletas profissionais aos exames médicos. Nós já tivemos aí, infelizmente, atletas falecendo durante as competições e em treinamentos, porque eram portadores de problemas que o impossibilitavam de realizar a atividade esportiva. Há que se entender que esse dever não é apenas de submeter, mas também de exercer, o submeter os exames, também exercer um controle do resultado desses exames, a ferir se o atleta, efetivamente, tem condições de participar de uma competição, ou seja, ele tem condições orgânicas e condições físicas. Na medida em que o empregador permite que o atleta compita sem as suas melhores condições, ele também está violando um dever, um direito do atleta, que é o da sua integridade física. Há casos, infelizmente, de entidades de prática que só negam dos seus atletas até o que está efetivamente acontecendo para forçá-los a jogar, atuar, sem grandes condições. E a potencial possibilidade de geração de danos à integridade física não é pequena. O último dos últimos deveres do empregador é que o empregador é responsável subsidiário da seguradora pelas despesas médico-hospitalares em caso de recuperação do atleta. Então, caso a seguradora não venha a honrar com seus compromissos, o empregador não se desincumbe dessa tarefa de indenizar ou de responder pelas despesas de recuperação, de tratamento dos profissionais do desporto. E os atletas? Os atletas também têm seus deveres. Os atletas têm o dever de participar dos jogos, dos treinos e dos estágios, submetendo-se aí às formalidades estabelecidas pelo empregador no exercício do seu poder de orientação do trabalho subordinado. Então, o atleta não pode se recusar a treinar, a menos que o faça sob um motivo relevante, alguma condição orgânica, enfim, não pode se recusar a participar de competições por nenhum fundamento que não seja razoável, que não tenha um fundamento que exclua a sua obrigatoriedade. Nós temos um outro requisito aqui, que é muito controvertido, que adentra aí também na vida pessoal do atleta. Nós temos várias discussões aí na imprensa desportiva, que é o dever de preservar as condições físicas, submetendo-se aos exames médicos e tratamentos clínicos necessários à prática desportiva. Como o legislador diz que tem que preservar as condições físicas, isso aqui não se restringe apenas ao limite temporal e espacial de validade do contrato de trabalho. Ou seja, isso também adentra no exercício da sua vida privada. O atleta tem que preservar as suas condições físicas, não apenas quando ele está treinando, quando ele está jogando, quando ele está à disposição do empregador, mas também na sua vida íntima, na sua vida particular. Isso significa dizer que o atleta, quando ele comprovadamente não preserva as suas condições físicas, fora do seu ambiente laboral, ele também está sujeito a ter o seu contrato de trabalho rescindido. Há vários exemplos. Quando ele se entrega ao consumo exagerado de bebidas alcoólicas, o uso de drogas, A prática de desportos que são perigosos, um atleta, imaginemos um atleta de natação, enfim, um atleta de futebol, de basquetebol, que se destine a esquiar na neve. O esqui na neve é uma atividade extremamente perigosa, pode ocasionar danos à integridade física dos atletas. Então, esse dever genérico de preservação das condições físicas abrange também a vida privada do atleta profissional. O terceiro dever do atleta é de exercitar a atividade de acordo com as regras da modalidade e as normas de disciplina e ética desportivas. Então, o dever, olha aí essa relação tão íntima entre as regras desportivas e o direito do Estado, tanto é que servem de fundamento para estabelecer um dos deveres dos atletas. O atleta tem que observar as regras da modalidade, ele tem que saber quais as regras de prática, ele tem que observar a ética no desempenho da atividade esportiva. Então, um atleta que se dopa intencionalmente, um atleta que viola a ética desportiva, ele está sujeito a ter o seu contrário de trabalho também rescindido, porque viola um dos princípios básicos do fair play. Aqui nós temos um fair play traduzido para uma repercussão no direito do trabalho. Vocês vejam que o fair play não é apenas um princípio desportivo. E os direitos? Os atletas, eles têm, então, direitos específicos, além daqueles que estão discriminados na consolidação da lei do trabalho, que se aplica subsidiariamente, a lei Pelé expressamente fala nesse sentido, que se aplica subsidiariamente à legislação trabalhista comum, quando dispuser, em contrário às normas específicas da lei 9.615. Com a lei 1.2.395, nós temos aí a possibilidade dos atletas terem acréscimos remuneratórios em razão de concentração, viagens, pré-temporada, participação em partida, prova ou equivalente. Só que o legislador condiciona isso à previsão contratual. Se não houver previsão em contrato, o atleta só vai fazer juiz ao seu salário normal merente ao contrário de trabalho. A pré-temporada, para quem não está acostumado com o direito esportivo, é o período de preparação que o atleta faz depois das suas férias e antes do exercício da competição esportiva. Ele tem que se recondicionar fisicamente. O período de concentração é aquele período em que ele está à disposição do empregador em treino e também em descanso, em que ele se ausenta do lar, do convívio para familiar, para se hospedar num alojamento fornecido pelo empregador, sendo que a lei delimita esse prazo a até três dias de concentração. E também um direito interessante é o de participação em povos. Isso pode ser previsto em contrato que a participação em partida pode render mais para o atleta. É o que as pessoas costumam chamar de contato de risco para aquele atleta que tem vários problemas físicos. Ele recebe um valor baixo no seu contratual e é previsto no seu contrato que, se ele participar de tantas ou quantas partidas, ele tem um acréscimo de remuneração. Infelizmente, no desporto, não só no Brasil, mas no mundo, nós temos aí vários problemas, até com greves na Espanha, na Argentina, que é o malveso das entidades esportivas de atrasarem ou não pagarem os salários dos seus atletas. E a lei sabedora disso já armou os profissionais desse ramo com direitos importantes. O primeiro é o de recusar-se a competir quando seus salários estiverem no todo ou, em parte, atrasados por mais, por dois meses ou mais. Então, na medida em que ele não recebe a sua remuneração por dois meses ou mais, ele pode se recusar a participar de jogos, treinos e estágios dos deveres do atleta profissional. Se essa inadimplência, ela extravasar o período de três meses, três meses ou mais, o atleta, ele pode rescindir o seu contrato de trabalho. Sendo que essa inadimplência se aplica também a obrigações previdenciárias de FGTS. Isso tem um efeito muito danoso para o clube empregador, porque quando o atleta, ele rescinde o seu contrato, o clube, ele não recebe a cláusula indenizatória desportiva, que é perseguidas por tantas agremiações de prática, que acabam fazendo contratos longos com os atletas para serem rescindidos. Infelizmente, eu costumo dizer que os contratos de trabalho dos atletas profissionais são feitos não para serem cumpridos, mas para serem rescindidos, para que haja o pagamento da cláusula indenizatória desportiva. Bom, vamos então agora, dentro desse aspecto, a uma pergunta dos nossos alunos. Professor, eu gostaria de saber se o atleta pode rescindir o contrato por não estar atuando pelo clube? Bom, isso é um tema que envolve o dever de ocupação efetiva. Como nós dissemos, o atleta, o empregador, ele tem o dever de propiciar trabalho ao atleta de futebol, ou ao atleta profissional em geral. Só que este atleta, ele não tem o direito de atuar por uma partida. Ele pode ter a expectativa, o direito de expectativa é dessa, sedimentada, como vimos, através do registro do seu contrato na federação. Se o contrato não estiver registrado, ele não tem nenhuma perspectiva de atuar. Só que o direito de coordenação da atividade produtiva é do empregador. Então, pode convir ao empregador, através do seu preposto, que é o técnico, o treinador, não optar por escalar este ou aquele atleta para atuar em uma partida ou no campeonato. O direito de ocupação efetiva, que é, esse termo é inclusive utilizado nas legislações do direito comparado, esse direito de ocupação efetiva é que ele seja submetido aos mesmos treinamentos que são disponibilizados para os demais atletas profissionais. Mais uma peculiaridade do contrato de trabalho esportivo. O artigo 30 da Lei nº 9.615 estabelece o prazo mínimo de três meses e o prazo máximo de cinco anos de contrato de trabalho. Isso significa dizer, o próprio legislador assim faz, que não se aplicam aí os artigos 445 e 451 da CLT. Vou ler para vocês. O 445 diz que o contrato de trabalho, por prazo determinado, tem aí o limite de dois anos. No caso do direito de esportivo trabalhista, o prazo do contrato de trabalho é sempre por prazo determinado, é o prazo máximo é de cinco anos. Não se aplica também o artigo 451 da CLT, que diz que o contrato de trabalho, por tempo determinado que for prorrogado, torna-se indeterminado. Isso não acontece no mundo do direito de esportivo trabalhista. Uma vez expirado o prazo, o lapso temporal de validade do contrato de trabalho, esse contrato se extingue de pleno direito, não se prorroga automaticamente. Uma outra peculiaridade do contrato de trabalho, vocês vejam que não são poucas, é a devidação de mais de um vínculo empregatício na mesma função. Nas atividades em geral, na regra geral das atividades de trabalho, você pode ter mais de um vínculo trabalhista com pessoas que trabalham em mais de um emprego, exercendo a mesma função, em mais de um emprego. Isso no desporto profissional não pode acontecer. Eu não posso atuar pelo Vasco da Gama ou pelo Flamengo ao mesmo tempo, pelo Corinthians ou pelo São Paulo, pelo Palmeiras ao mesmo tempo. Então, há a devidação de mais de um vínculo empregatício na mesma função. Uma outra peculiaridade é que o legislador exige o preenchimento da data da assinatura do contrato de próprio punho por parte do atleta sob pena de nulidade. Isso é uma forma de evitar o famoso contrato de gaveta, em que faz-se um contrato sem a data de validade, e isso fica engavetado, literalmente, pelo clube, como uma forma de pressionar o atleta e colocar a data assim, como bem queira. Vamos falar, então, agora da extinção do contrato de trabalho, que é um tema tortuoso, um direito esportivo. O legislador prevê as hipóteses de rescisão do contrato de trabalho, desculpa, de extinção do contrato de trabalho, que também engloba a rescisão e não. Bom, a extinção natural do contrato de trabalho é, quando é curso do prazo, transcorrido o prazo do contrato de trabalho, ele fica extinto, como dissemos, de pleno direito. Uma outra hipótese de extinção do contrato de trabalho é, com o pagamento da cláusula indenizatória desportiva ou da cláusula compensatória desportiva. Essa é uma novidade da lei, em que você tem aí um valor prefixado de indenização às partes por rescisão antecipada do contrato. Antigamente, nós tínhamos a cláusula penal. Era uma cláusula obrigatoriamente colocada no contrato de trabalho, como nós temos também hoje em dia. Só que o legislador, ele agora bifurcou a cláusula penal. Ele dividiu, ele subdividiu a cláusula penal em cláusula indenizatória desportiva devida ao clube. Por isso que eu utilizo o termo indenizatória, ou seja, que é para indenizar o clube pelos gastos na formação do atleta. E a cláusula compensatória desportiva, que é devida ao atleta, em caso de rescisão antecipada do contrato, por parte do clube. Havia uma discussão se essa cláusula penal era bilateral, se ela serviria para indenizar o clube, o atleta, o legislador pôs fim a essa discussão. Estabeleceu duas cláusulas, essas duas cláusulas, com valores indenizatórios distintos e pré-fixados. O terceiro fator de extinção do contrato de trabalho é, como vimos, com inadimplemento salarial no todo ou em parte, por período igual ou superior a três meses. É, então, a válvula de escape do atleta que fica proibido, que fica aí sem receber a sua remuneração, que é muito comum no desporto, ele, então, tem esse poder perante o empregador. O grande trabalho que poderia ser feito pelo legislador é que isso tem um efeito também nocivo. Por quê? O empregador sabedor de que, se não pagar salários de atletas por três meses ou mais, vai ter todos esses contatos rescindidos, ele acaba priorizando todos os pagamentos para esses atletas, em detrimento dos demais prestadores de serviços para os clubes, para fornecedores, para outros funcionários da própria agremiação, que, invariavelmente, quase sempre, evidentemente, recebem muito menos do que os atletas profissionais. Então, essa medida, ao mesmo tempo em que beneficia os atletas, ele também prejudica os demais prestadores de serviços, sejam terceirizados ou contratados sob o regime da CLT. Fica aqui, aí, já, uma sugestão para a futura mudança por parte do legislador. É também fator de extinção do contrato a trabalho, a mora, quanto mais, pelo não recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias. E, disse o legislador aqui, que também se extingue o trabalho, o contrato a trabalho, por rescisão direta, nem precisaria fazê-lo, porque, como se aplica subsidiariamente a CLT, estão aí aplicáveis os casos de rescisão indireta do contrato de trabalho. Bom, fechamos aqui, então, os fatores de insinção do contrato. Vamos a mais uma pergunta de um dos nossos alunos. Professor, gostaria de saber, o clube tem o direito de colocar o atleta de futebol para treinar em separado? Bom, infelizmente, isso vem acontecendo com uma certa frequência. A punição que se aplica ao atleta é a de treinar em separado dos demais companheiros de time. Ou, então, quando o atleta não serve aos interesses do clube, ele também é colocado para treinar em separado. Parece aí que nós estamos diante de uma clássica hipótese de assédio moral no ambiente de trabalho. Como bem sabemos, um dos fatores que consolidam o assédio moral é a exclusão do profissional do convívio do ambiente de trabalho em relação aos seus demais companheiros. E o treinar em separado, ele exclui o atleta profissional nos esportes coletivos de convivência com os demais. Isso também ocasiona perda também na qualidade física do atleta, porque o treino em separado não tem a mesma intensidade do que o termo em conjunto. Os treinos em coletivo, o ritmo de uma partida é muito diferente do que quando se treina em grupo, do que no treino em separado. Então, ele perde capacidade física. Ele é prejudicado para o exercício da profissão. Ele acaba ficando inabilitado para exercer essa atividade. Esse é um problema muito sério no esporte, porque o esporte, exatamente por tentar se colocar à margem do direito estatal, esse complexo de ilha, a que fazia alusão Casorla Prieto, um doutrinador espanhol, é muito presente no desporto, e acabam que o empregador se sente no direito de fazer tudo o que bem entenda. Nós temos outros exemplos. A vedação do atleta, por exemplo, de ter contato com seus familiares durante os períodos longos de concentração, períodos longos de pré-temporada, você tem aí um estabelecimento de sobrecarga de exercícios, deturpando as características individuais do atleta. Enfim, você tem aí várias violações subliminares a direitos fundamentais dos atletas ocorrendo no mundo desportivo. O incitamento à prática de infrações, o empregador quando estimula o atleta usar uma substância dopante, a violar a ética desportiva, isso é um assédio moral no ambiente do trabalho. Eu diria que, hoje em dia, o desporto é um campo muito propício, muito fértil para a propagação do assédio moral. Nós vimos lá, também no início da aula, que o empregador, ele sonega as informações médicas do seu atleta, quando o atleta está competido sem condições orgânicas, sem saber que está sem condições orgânicas, para tanto, ele também está assediando moralmente esse atleta. Muito bem, dentro desse tema da rescisão antecipada do contrato de trabalho, nós temos aí os problemas na formação dos atletas de futebol. Vamos a uma próxima pergunta? Professor, por que o clube formador tem que ser indenizado? Bom, essa é uma peculiaridade do desporto profissional. O clube, quando recebe o atleta lá na sua mais tenra idade, quando o atleta é muito jovem, ele chega no clube, às vezes, sem a mínima condição física, sem estar sendo alimentado corretamente no celular, e o clube, ele efetua muitos gastos na formação desse atleta. É muito diferente das atividades laborais em comum. O clube, ele, basicamente, o Brasil, a organização desportiva no Brasil, como vimos, é basicamente sedimentada nos clubes desportivos, nas agremiações desportivas. Essa é uma falha do nosso Estado. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o desporto universitário é muito forte, a universidade pública subsidia muito isso. Aqui, os clubes desportivos são a fonte de geração, de criação de novos talentos. Os clubes ficam onerados com o despêndio de recursos para a formação, não apenas de atletas, mas de cidadãos, de homens. É natural, é razoável que eles sejam indenizados por isso. Antigamente, nós tínhamos a figura do passe, que era um valor devido por uma agremiação desportiva a outra, pelo rompimento antecipado do contrato de trabalho, ou mesmo depois de fim do contrato de trabalho, uma agremiação que quisesse contratar um atleta, ele que pagava uma importância ao clube que o detinha. O problema é que o passe era utilizado também de uma forma de retaliação do clube. O jogador tinha o contrato de trabalho terminado. Se ele não renovasse pelos valores que o clube, que detinha esse contrato, se ele não concordasse com essas cláusulas, ele ficava parado sem jogar. O clube fixava o preço do passe em valores elevados, e ele, se não aparecesse em nenhum outro clube para contratá-lo, não estivesse disposto a pagar o preço do passe, esse atleta ficava sem jogar, sem exercer a sua profissão. O passe em si, eu costumo sempre dizer que não era um mecanismo ruim. O problema é o mau uso do passe. O passe acabou através do caso Bosman, o famoso caso Bosman. O que foi o caso Bosman? Bosman foi um jogador de futebol, que queria se transferir da França para um clube da Bélgica. Foi impedido por esse clube da França, mesmo depois de terminar o contrato de trabalho. Esse era o problema do passe. Mesmo depois do contrato de trabalho, ele ficava preso umbilicalmente ao seu clube. E o clube da Bélgica quis contratá-lo, mas não quis pagar o preço do passe, eram valores elevados. O que decide Bosman fazer? Corajosamente, ele ajuiza uma ação contra tanto o clube dele, o antigo, e também contra a UEFA. A questão está batendo no Tribunal de Justiça da União Europeia. O que disse o Tribunal de Justiça da União Europeia? Disse que essa cláusula, que esse regime do passe, violava a liberdade de trabalho. E também o Tratado de Roma, que permitia a livre circulação de trabalhadores europeus para receberem, atenderem a proposta de emprego a serem formuladas em todo o velho continente. É por isso que o passe terminou na Europa e a repercussão no Brasil foi quase que imediata. O passe, essa sentença foi de 1995, o passe é extinto no Brasil em 1998. em substituição ao passe, surgiu a cláusula penal, como um sucedano do passe. A diferença é que, quando extinto o contrato de trabalho, não há nenhum valor a ser devido de cláusula penal. Ou não havia. É por isso que eu digo sempre que os contratos de trabalho, hoje em dia, são feitos não para serem cumpridos, mas para serem rescindidos. Porque a rescisão antecipada do contrato vai gerar um direito de indenização, seja para o clube, seja para o atleta. Então, como nós vimos, nós temos aí as duas cláusulas. A cláusula indenizatória desportiva, a novidade da nossa legislação, e a cláusula compensatória desportiva. A indenizatória, devido ao empregador, o limite de fixação é de duas mil vezes o salário médio do atleta. Esse salário pode variar, como nós vimos aí, por disputa em partidos, em competições. Esse limite está em transferências nacionais. Em transferências internacionais, não há limite. O céu é o limite. Só que, às vezes, o clube exacerba do seu direito de fixação desse valor, e a FIFA acaba por não reconhecer esses valores exorbitantes. Muito bem. A cláusula compensatória desportiva, a CCD, ela é, então, devida ao atleta. O valor máximo é de 400 vezes o salário mensal no montante da rescisão. E o valor mínimo são todos os salários da cláusula que teria o atleta se fosse, cumprisse o seu contrato de trabalho até o término do contrato. Então, a cláusula indenizatória é devida quando o atleta rescinde o contato de trabalho com o clube. Quem tem que pagar essa cláusula indenizatória? O atleta e o novo clube que adquire, que faz um contato de trabalho com esse atleta. Então, eles são solidariamente responsáveis pelo planejamento dessa cláusula indenizatória desportiva. A cláusula compensatória, ela surge quando é o clube que não quer mais continuar com o atleta, que decide rescindir o contrato de trabalho. E essa fixação mínima de todos os salários é que faria justo, ou seja, ele recebe tudo que receberia se cumprir esse contrato até o fim, faz então com que não apliquemos o artigo 479 da série T, que é, que versa sobre a indenização, que é a metade da remuneração que teria juiz o atleta até o termo do contrato. No caso aqui, nós temos uma cláusula benéfica para o atleta profissional. Há uma outra questão que é muito discutida em doutrina e que não está na lei, na lei só temos lá o dever de registrar o contrato de trabalho do atleta, que são essas terminologias, direitos federativos, direitos econômicos, o que é isso? Que institutos jurídicos são esses? Bom, o que se diz direito federativo nada mais é do que o vínculo desportivo que une o atleta ao seu clube. Esse vínculo se dá não apenas através do registro do contrato de trabalho, mas também do registro do atleta na federação em caso de amador. com o fim do passe, extinto do contrato de trabalho, extinto-se também o chamado direito federativo, vínculo federativo, que une o atleta ao clube. Antes do passe, ele continuava com esse vínculo que o impedia de se transferir para outra agremiação. Dentro desse conceito de direito federativo, nós temos aí três institutos que se confundem um pouco, é importante esclarecer porque esses institutos são importantes na medida em que os três têm que ser cumulativamente observados para que o atleta possa atuar por uma agremiação desportiva. Caso um desses requisitos não seja cumprido, a equipe pode sofrer sanções pela justiça desportiva, o atleta estará irregular, podem existir aí suspensões, o clube pode perder os pontos conquistados no campo de jogo. Esses três institutos são a inscrição, o registro e a condição de jogo. O registro é aquilo que nós vimos, é o vínculo desportivo do atleta com o clube que é reconhecido pela federação. Na medida em que ele é formalizado, esse vínculo na federação, nós temos então o registro do atleta. só que para que ele tenha condições para atuar, há que se também inscrever o atleta na competição. Para cada competição, a agremiação de prática tem que inscrever o atleta nessa competição. Então, o atleta pode estar registrado, mas não está inscrito para essa competição. Há prazos que têm que ser observados. O atleta, por exemplo, pode estar com problemas físicos que não vão permitir com que ele dispute essa competição, o clube então não o inscreve para participar da competição. Embora ele esteja registrado, ele não está inscrito. Só que não basta isso para que o atleta tenha condições de atuar. Ele tem que ter o que chamamos de condição de jogo, que significa a regular situação jurídica ou desportiva de um atleta em função do cumprimento de disposições legais e de regulamento. Vamos supor que um atleta tenha sido expulso uma partida tenha sido suspenso pela justiça desportiva e mesmo estando suspenso, ele decide, então, o clube decide escalá-lo para atuar. Ele, o clube está sujeito a sanções porque o atleta não tem condição de jogo, não está em condições formais administrativamente para atuar. Portanto, esses requisitos para que o atleta esteja em condições são cumulativos. Registro, a inscrição e a condição de jogo. Temos aí, então, outros, em contraposição aos direitos federativos ou, que sempre surgem essas dúvidas, nós temos os direitos econômicos dos atletas. O que são direitos econômicos? Direitos econômicos não estão previstos formalmente, não há nenhuma norma no direito que diga o que são direitos econômicos. Os direitos econômicos eles surgiram do próprio mercado desportivo, foram criados aí pelos costumes do mercado desportivo e que são o seguinte, eles decorrem de um contrato civil em que o empregador se compromete, o clube que vai receber a cláusula indenizatória, se compromete a ceder esse valor para terceiros. Então, é a cláusula indenizatória desportiva que acaba sendo negociada pelo clube para outras pessoas. Então, o clube deve um determinado valor a alguém, ele celebra esse contrato de cessão de direitos econômicos, é um direito sujeito a uma condição suspensiva, ou seja, se o atleta vier a rescindir o contrato de trabalho e houver o pagamento da cláusula indenizatória, o clube que venha receber esse crédito ele se compromete a ceder esse direito para outra. Então, a cláusula indenizatória desportiva acabou quase que se transformando em um título de crédito circulável economicamente, porque o clube cede para uma terceira pessoa, essa terceira pessoa pode ceder para uma quarta, para uma quinta e daí por diante. Surgiu, como dissemos, no mercado há pessoas que investem nos clubes de futebol com o objetivo de obterem lucro, fazem contratos com o clube, às vezes os clubes na maior parte das vezes é o que acontece, estão endividados, fazem contatos com investidores, os investidores condicionam como contraprestação o recebimento dos chamados direitos econômicos, nada mais são do que valores percentuais da cláusula indenizatória desportiva. É importante ressaltar que os agentes de jogadores estão proibidos de receber o valor dessa cláusula porque estava havendo aí um mau uso desse direito. Bom, nós falamos ali dos atletas profissionais, vamos só falar um pouquinho dos atletas não profissionais. Os atletas não profissionais em formação podem receber, são aqueles no limite entre 14 e 20 anos de idade, podem receber uma bolsa aprendizagem através do contato de formação e não gera vínculo empregatício entre as partes. Por que é importante que o clube faça o contato de formação? Porque ele assegura uma indenização ao clube formador, há outros mecanismos de indenização que é um mecanismo de solidariedade a cada transferência do atleta no mercado nacional, o clube formador recebe um percentual dessa negociação, dá para o clube formador o direito de celebrar o primeiro contato de trabalho com o atleta, se o atleta não celebrar ele também tem direito à indenização, só que esse contrato de formação, ele não basta o clube pagar uma determinada importância ao atleta, ele tem que propiciar a formação desse mesmo atleta, a lei elenca uma série de obrigações ao clube formador, propiciar assistência médica, assistência educacional, psicológica, odontológica para o atleta para que faça jus ao título de clube formador. Vamos falar agora dos agentes de jogadores. Essa é uma área, e esse é um dos problemas do direito esportivo, porque essa atividade não é muito bem regulada pelo legislador brasileiro, é uma atividade que é regulada basicamente pela FIFA, aí você tem aí problemas, quer dizer, uma associação estabelecendo regras para o exercício de uma profissão, e podem atuar como agentes de jogadores, isso dito pela FIFA, os agentes credenciados que fazem uma prova na Confederação Nacional, os parentes do atleta e os advogados assim, reconhecidos pela OAB de cada país, pelo conselho de classe de cada país. O grande problema é que muitos desses agentes não têm qualificação jurídica, técnica para assessorar os atletas e acabam aí se tornando apenas com mero intermediários, se tornam sócios dos atletas nas negociações, enfim, há uma deturpação por parte de alguns agentes, muito por causa da ausência de uma regulamentação estatal mais efetiva. Bem, nós temos também, além dos atletas submetidos ao regime de contrato de trabalho, o atleta autônomo, que é aquele que tem mais de 16 anos, não mantém uma relação empregatícia e afere rendimentos por conta própria através de contrato de natureza civil. Não se aplica, o legislador já estabelece uma presunção legal de subordinação no caso de esportes coletivos. Então, se o atleta participa de um desporto coletivo, basquete, futebol, voleibol, ele é considerado empregado. Então, isso aqui se aplica basicamente para desportos individuais, como atletismo, natação, tênis, o golfe. Então, está reconhecida aqui a figura do atleta autônomo. E, por fim, dois institutos muito também debatidos no direito trabalhista e esportivo, que são os direitos de arena e direito de imagem. O direito de arena, ele tem assento constitucional. É o único momento em que os direitos fundamentais, já no artigo quinto, faz-se menção ao desporto expressamente, que é lá no artigo quinto, inciso vinte e oito, em que estão asseguradas a proteção às participações individuais em obras coletivas, inclusive nas atividades desportivas. Então, vem o legislador e estabelece o direito de arena. O direito de arena é um direito que pertence à entidade de prática, ela pode negociar a comercialização das imagens do espetáculo, só que há o direito também dos atletas em receberem um percentual daquilo que é recebido pelo clube, pela agremiação e a lei estabeleceu aí, caso não haja disposição a encontrar os cinco por cento da receita tem que ser repassada aos atletas profissionais. Direito de arena não se confunde com o direito de imagem. O contrato, o jogador profissional, ele, não raro, ele celebra além de um contrato de trabalho, ele celebra um contrato de sessão do uso da sua imagem que é explorada pelo clube em campanhas publicitárias. Isso nada tem a ver com o direito de arena. Então, o clube, ele emprega, usa a imagem do atleta para obter benefícios de natureza publicitária. bom, vamos então ao resumo da nossa aula. Nós falamos então das relações de trabalho no desporto, abordamos aí o desporto de rendimento nas vertentes profissional e não profissional, os deveres e direitos peculiares dos empregadores e empregados, falamos da rescisão antecipada do contrato de trabalho, a indenização aos clubes formadores, a relação entre atletas e empresários e a figura dos atletas autônomos. Se você tiver alguma dúvida sobre tudo aquilo que nós dissemos aqui ao longo dessas nossas cinco aulas, você mande seu e-mail para saberdireita arroba astf.jus.br Se quiser rever todas essas aulas, é só acessar o www.youtube.com barra Saber Direito Aula. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, a participação aqui dos nossos alunos e espero revê-los aí numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado.